Você privatizaria a Petrobras? Eu falei, eu vou privatizar, se eu for presidente, eu vou privatizar a Petrobras. Ué, mas o petróleo é nosso, vamos vender o nosso patrimônio? É o seguinte, nos Estados Unidos, são em torno de 8 mil empresas de petróleo. 8 mil? 8 mil. O petróleo continua sendo americano. E o que acontece? É que se a Petrobras é da iniciativa privada, se você vende aquilo ali, então o governo não coloca diretor, não indica os diretores. E nem dava essa lava-jota. Então, olha só, se o governo não tem o poder de indicar um diretor, aí o que acontece? Hoje o governo bota diretor A, B e C. Aí o deputado está lá, vai para apoiar, se o partido do governo bota os diretores, aí eu dei os deputados lá, o partido, então eu quero uma diretoria dessa. Aí o cara bota um diretor. Aí tem os empreiteiros que têm que prestar serviço. Então vamos ver, tá bom, eu vou te dar esse serviço em troca de você ajudar o meu partido lá. Exatamente, essa troca de favor. Essa é a promiscuidade que aconteceu e a lambança política que esse governo fez aí, essa corrupção. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri